E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, quero lembrar vocês, é muito importante pro canal, rumo ao milhão. Deixa aquele likezão pra nós e vamos de gameplay, hein, galera. Feliz não, mano. Leo Souza, obrigado pela 5 assinatura, Leo. Tamo junto. Tu é doido, a pessoa quer passar o dia todo cuidando da vida dos outros pra falar mal? Só me naquele Twitter. Tu entra lá, tem um monte que é assim, velho. Eu falo, mas esse cara aí não vai ser feliz, velho. Não tem como a pessoa ser feliz, velho. Manda um salve pra mim, sou seu fã e tenho vontade de ser esse homem. Atrás de você, netinho, homem com o ferro, kkkk. Ah, homem com o ferro. É, foi só um teste, boy. Só um teste. Ai, ai. O cara aqui, por cima. Correu no ar aqui, já. É o caixão, é o caixão. O cara aqui dentro. Chegue dentro. Vou dar uma dosada nele. Foi. O cara aqui dentro também. Já mandou. Foi dois. Acabou com os menininhos, pô. E aí, galera, como é que vocês estão, mano? Como é que faz a dor de vocês? Tá boa? Tá mais ou menos? Opa. Ó, cara. Para que, Zé? Tá dançando, tá dançando. Ô, irmão, como é que você tá dançando sem música, velho? Você tem problema? Eu vim cobrar minha amuleta. Você atirou na minha perna, cara. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Porra. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tá aqui a amuleta. Fica aqui perto da amuleta. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vai dar... Não, ele tá no safe. Tá na vantagem. Peguei esse. Vou tá em cima, né? Pulou. Vai entrar, vai entrar. Troca essa bassoca. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Bora. Qual vai tomar tipo? Nunca ganho salvo. Eu tô montando uns treinos bolados pro Drão. Se quiser, ajuda a nós treinos. Beleza, Emerson. Opa, só vai. O Emerson Santos aí é... Sempre fortalecendo e melhor. Aqui, 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 Drin. Aqui no meio tem, Drin. Eu vou dar uma bazucaada, Drinzada. O Emerson tá fazendo treino pra tu, Drinzada? Tá, tá, velho. Mas o Emerson é forte? Falou que vai me deixar grandão, né? Ele é forte, ele é forte. Eu vou adicionar no Facebook, mano. Você vai ter cinco dias pra me... Ele falou que vai me deixar grandão, né, então? Vai? Vai, falou que vai me deixar grandão. Alegria é uma merda, né, velho? Eu tenho uns de cara também, velho. Eu posso tomar na direta anti-alérgica. Olha... Mas ele tá Terminocional... Olha o cara lá na... O cara tá bravo. Tá bravo aí, né, então? Tamo no segundo- Vamos ter que amansar, fera. Mas acho que a frequência acabou do KKKKK. Vamos amansar. Vamos amansar aí. Ô, ô Emerson, é que eu quero pegar um personal trainer pessoalmente, tá ligado, velho? Pra me treinar mais certo Peguei uma pigadronzada Boa, linda Entendendo mesmo Eu acho que é mais evolução PC4 ele? Aham, face, face Aqui mais a gente, mais a gente, mais a gente Ih, ele é louco Ah, vai comer esse PC4 Tá correndo ele, tá correndo, vem, vem Vou pular aqui na frente Pula, 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 pula Ele tá correndo direita Ih, tá correndo Ele é louco, ele é louco Louquíssimo Essa parada aí que você falou aí do personal Pessoalmente e tal O Patuco tá começando agora, é bom treinar Porque você não sabe exatamente como é que executa os Os movimentos, tudo certinho É, pô, ajuda pra caralho Ficar treinando errado É Ó, ó, ó que eu vou fazer, eu vou fazer minha endoscopia Faz tempo que eu não faço exame no estômago Eu tava com dois dias Aí quando eu fizer, ó, lá em cima tem Quando eu fizer minha endoscopia, eu vou no nutricionista Aí eu vou, vou tomar um suplemento Aí vou Tomar pra lá já, Adriano, segundo andar lá Vou tentar fazer a grana lá dentro Se liga, se liga, se liga, sai da frente, sai da frente Sai, sai, sai Vou tentar colocar uma mole autônomo lá também Vê se a minha mole vai acertar QUÊ? Eu acertei, Drizada Carpito, pirado Esse cara, esse cara não entendeu nada, velho Mano, que isso, velho Caralho Caralho, Granada God, velho Essa, essa, essa foi, essa foi bonita Ah, eu tava vendo o Pikachu capturar Pokémon, né Agora eu tava vendo a jornada Pokémon Ok Essa, essa graninha foi diferenciada, hein, velho Já foi Ah, boa Caralho, tá aí Vai aqui na frente Vou colocar pra já, caiu Boa Direita, direita, Adriano Boa Caralho Tá vindo, tá vindo aqui em cima, Drizada Vai caer aqui na cara, Drizada Vai contigo Caralho Travou meu jogo todo, velho Não, não, vai caer aqui na cara Drop, velho Que que vem, Drizada Que que vem, que que vem A W A W A W ou Grosa Ah, que que veio Grosa, velho Ah, ainda bem que eu falei A W ou Grosa Já tem Mira Longa Tem uma moda de jogo, né, velho? Já tem bastante moda de jogo, se tu for ver. Tem a ranked também já, então tem muito moda, cara. Tem ranked, tem TPP, tem FPP duo, tem TPP duo, tem... Ai, ai, ai. Peguei um. Olha o meu HP, velho. O outro tá me tirando, né? Eu tô no aberto. Peguei, peguei, peguei. Peguei já. Boa, linda. Bora, moleque. Bora, bora. Bora. Bora que é nóis. Amanhã é nóis. De novo, é nóis de novo. Ó o cara descendo lá no E, Andrizada. O E? Certa a bala, certa a bala. Atirei só pra assustar, mano. Vai ter cara vindo posto aí do... Da, do bootcamp. É. Beleza, beleza. Vamos atravessar a vida, ó. Cireiro, a boca de bigode. Só matando trabalhar. Tô vendo, cara. Caga, caga. Boa. Já era. Só nos trabalha, trabalhador. Pra fortalecer a galera que apoia a live aí tudo, né, mano? Apoia o trabalho. Então nada mais justo do que eu trazer alguma coisa legal pros cara. Certa a montanha. Na só. Só peguei muito um. Tomei correndo. Tomei demais. Peguei um. Porra. Outro tá aí também. Peguei eu também. É a grosa. É a grosa. A grosa. Os meninos. Grosadas com sucesso, né? E o chat já tá aqui. Ovo. 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 Alvorissado, drinjada. Não, mas... Claro. Já tão aqui. Ovo. 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 Onde é que você tá atirando? Do outro lado da rua? Tô tirando. Os caras tão lá do outro lado. Cê tá ligado, né? É que eles tavam dando tiro, né? Beleza. Mas cê sabe o que é quanto são os dois que tão lá? Não, não sei. Não tenho essa info. Tem que pegar essa info aí. Se bem que... Já vejo no 75. Essa pedra aqui, ó. Marcada. Um ali, tá? Tá, beleza. Foi pra direita. Tomou. Essa pedra aqui agora, aqui, ó. Marcada. Subi nessa casa aqui. Subi nessa casa aqui. Ele tá atrás da pedra marcada, tá? Beleza. Tô olhando aqui. Hum... Aquela pedra marcada tá safe, né? Não, né? Não. Eu vou ter que vir. Tá. Pode vir, seus safadinhos. Quero ver vocês atravessando a rua. Vou fazer uma arte aqui, Dream. Vou atirar deitado de que... 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 Quero ver, quero ver essa arte aí. Vamos ver se vai dar bom. Eles estão safe, não. Nossa, eu tô roubado, velho. Ó, o cara que esquece. Marcado, tá marcado. Já marquei exatamente onde ele tá. Ele tá lá daquela pedra aí na frente. Sem ser essa aí a próxima. Figuei subindo essa pedra aqui, amor. Se dá. Sobe, sobe nela, sobe nela. Não dá, velho. Não dá. Ele entra no vault aqui, ó. Do meu lado, aqui, ó. Ó. Chuva de GG, molecada. GGzada, vai brincando. Vai brincando. Só pra começar a noite. Só pra começar. Só pra esquentar. Só pra gente fazer assim, ó. Bora, bora que bora. Pô, fala tudo, Dream. Esse do aqui, mano. Esse do aqui tem história, né? Tem história. Tem história. História de mundial, história de muitas conquistas, né? É muita coisa na conta. É muita coisa. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri